pessoal beleza está passando pra vocês é rapidinho que uma forma de estar removendo a senha do windows 7, windows 8, windows 10 é assim que você esquece o pin ou esquece a senha de e-mail tá essa é uma forma de estar removendo eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link dos dois programas está um programa hotel mais isso é o programa é o vento e joy vento e vocês vão estar baixando ele e depois a isso a forma de baixar o padrão é copia o link aí joga no navegador o navegador cola e vai aparecer só baixar escolher o lugar que vão baixar de preferência na área de trabalho baixou os dois o vento vai vir dessa forma vai só pegar descompactar ele lado direito do mouse winrar extrair arquivos ele vai extrair a pastinha não extrair aqui extrair arquivos vai aparecer essa pastinha aqui abrindo ela abre a próxima pasta tá deixa dessa forma e baixando o segundo link vem dessa forma vem no arquivo iso essa gente não vamos agora então vamos aqui na pasta do vento e vamos procurar pelo ícone vento e dois diz que vamos dar dois cliques nele ele vai abrir dessa forma lembrando ele vai usar o seu pendrive seja como pendrive plugado já na no seu computador e ele vai apagar tudo que tiver lá dentro mas já está apagado mas vamos lá ele vai fazer a instalação você clica em install ele vai perguntar se você realmente quer continuar ele tá dizendo que ele vai formatar seu backup ou perdão seu pendrive tanto que sumiu pendrive deixa ele fazer o procedimento já finalizou pode estar fechando e aí é que é muito simples é abrir o pendrive aqui na pasta raiz mesmo tá vocês vão pegar aí vocês baixaram não tá jogando dentro da pasta é que podem estar fazendo também dessa forma o primeiro vídeo do canal foi como tá formatando o computador vocês podem estar também baixando a iso do windows 10 essa que é mais que eu baixei na época do vídeo a 4gb e 40 e eu também posso estar copiando aqui pra dentro e quando for fazer a instalação ela vai estar dando a opção do que você quer tá fazendo né eu vou fazer mostrar pra vocês lá só o comecinho como vai ter corte o vídeo aqui e aí vocês vão tá vendo que dessa forma até um pouquinho mais fácil mas a outra forma é mais garantido ainda está formatando o computador bom galera o meu já copiou na verdade era para copiar só o a parte de remover senha né mas aí eu copiar isso também vocês vão ver que lá dentro eu vou até renome aqui o iso windows 10 com cháu e windows 10 você vai ver quando a gente for para a tela do notebook é vai aparecer também o windows 10 não ficar se quiserem fazer a formatação através dessa forma que é uma forma um pouquinho mais rápido do que a do primeiro vídeo que eu subi para o canal fiquem a critério de vocês tá bom só remover o pendrive aí e vamos lá para outra tela galera também que está aqui agora na tela do notebook mostrar para vocês que ele tá com senha onde tá com senha tá ali realmente tá com senha não tá removendo ele não tá desligando o notebook sem querer desligar vamos tá ligando e vamos apertando a tecla f2 do teclado tá bom a gente entrar na bios computador o meu ele vai começar porque eu tenho certeza que ele já foi para cima tá o meu já tá aqui nós vamos vir aqui aqui entrando aqui nós vamos na área boot a opção boot e vamos estar colocando nosso pendrive como primeira opção tá o meu já tá em primeira opção mas vamos ver que ele tivesse em outra tá tivesse assim dessa forma então você vai pesquisar qual é a forma de fazer o seu subiu meu apertando a tecla f6 f5 desce f6 logo então a gente vamos colocar ele em primeira opção que é o pendrive né tá falando usb para ele tá iniciando por ele não tá apertando a tecla f10 do teclado dando um sim e olha só dentro do pendrive já ele já localizou a nossa iso para remover a senha e aquele a iso do windows 10 que nós passamos para lá então se a gente quisesse formatar o computador era só mandar banca mas como nós queremos remover dá um entra em cima dela o culto normal e ela vai carregar a barrinha em pronto carregou agora vai procurar os usuários que tem aí ele já achou aqui ó o joão isso tá ele tá dizendo que o que não não tá desabilitado é o único que não tá então tá com senha a gente marca a opção que nós queremos tirar a senha tá com o nome do usuário que nós usamos e vamos aqui embaixo em reset unlock a última opção clico nela dá um ok removeu resetado com sucesso dá um ok pode tirar o pendrive eu despluguei o pendrive da usb vamos fechar o programa ele vai reiniciar o computador vamos dar um enter e agora não tem mais assim então dá um enter para entrar ok tudo certinho sem senha de usuário e acessando menos normalmente tá bom então essa é a dica de hoje qualquer coisa aí é sabe onde me encontrar